O presidente da Enel, Max Xavier Lins, está sendo ouvido neste momento pela CPI da Câmara que investiga a atuação da concessionária em São Paulo. O repórter Emanuel Belmiro acompanha e traz os detalhes ao vivo. Boa tarde, Manu. Olá, Carol. Muito boa tarde a você e a todos ligados aqui no Jornal da Câmara. Pois é, finalmente o senhor Max Xavier Lins, que é presidente da Enel, está depondo aqui na CPI. Na última reunião da CPI, no dia 12, aliás, no dia 14 de dezembro, era aguardada a presença do senhor Max Xavier, mas pela segunda vez ele não compareceu. Claro, justificou a sua ausência, mas os vereadores acabaram convocando para a primeira reunião do ano de 2024, que é essa do dia 22 de fevereiro. O senhor Max já está depondo aqui a CPI, ele está dando um panorama geral, inicialmente, de como é que é o trabalho da Enel, falando também, começou agora a falar a respeito do que aconteceu naquele 3 de novembro. Não sei se vocês estão lembrados, mas se você é paulistano, com certeza lembra, porque dia 3 de novembro de 2023 aconteceu um caos elétrico na cidade, né? E prontamente, no dia 8 de novembro, a Câmara já instalou a CPI da Enel. Naquela ocasião, mais de 3 milhões de paulistanos foram afetados por esse caos elétrico. Teve gente, inclusive, que ficou mais de uma semana, gente, sem energia elétrica. Então, claro que a Câmara prontamente começou a pensar na instalação dessa CPI, CPI que já começou a andar e vai continuar por este ano também. Mas, além deles, existem outros diretores que também foram convocados. E aí, esses diretores, eles, inclusive, compareceram naquela última reunião do dia 14 de dezembro do ano passado, né? Que foram os senhores Vicenzo Routulo e também André Osvaldo dos Santos. Eles responderam, eles foram questionados naquele momento, sobre, por exemplo, a redução de 36% no número de funcionários da empresa nos últimos anos. Porque os vereadores atribuem que essa redução de funcionários prejudica, claro, a prestação de serviços da empresa para a população. E aí, eles explicaram na época que estavam optando por informatizar mais a empresa. Então, por isso, essa redução, mas que ela não afetaria os serviços. Bom, não é o que a gente tem visto, né? Na época, também, eles questionaram a respeito do ressarcimento de danos causados, principalmente naquele 3 de novembro. Mas, os diretores responderam que seguem os regulamentos aí da ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que diz que nessa questão do ressarcimento, as empresas de energia elétrica só podem ressarcir danos elétricos. Ou seja, se a sua TV queimou naquela ocasião, é só isso que ela vai ressarcir ou outros equipamentos elétricos. Não mais do que isso, e a gente sabe que os prejuízos vão mais além do que apenas danos elétricos, né? Agora, os vereadores vão questionar aqui a respeito da quantidade de lojas físicas de atendimento à população. Porque o senhor Max Xavier mesmo acabou informando aqui que são 29 lojas. Só que são 29 lojas dentro dos 24 municípios atendidos pela ANEL. É muito pouco. Só que em São Paulo são quatro. Por exemplo, se você mora aqui no centro, onde está localizada a Câmara, e tem algum problema que precisa resolver na ANEL, você tem que ir até Santana, na Zona Norte. Não tem capacidade de ter uma loja na Sé, em algum... na República, em algum bairro aqui do centro? Então, os vereadores também vão questionar isso hoje. Daqui a pouco, tem uma reportagem completa no portal sãopaulo.sp.leg.br sobre essa reunião, que é do nosso repórter Daniel Monteiro, que está desenvolvendo. E amanhã, uma reportagem completa no Jornal da Câmara, que estamos aprontando aqui. Vamos pegar aqui todas as informações e repassar para vocês amanhã o completo. Carol. Obrigada pelas informações, Manu.